É falta para a equipe do Santos, bater na linha pela vega direita, Everton Passos, Everton Páscoa pegou o Arouca pela vega direita. E o que fica é o passe de peito do Alan Kardec, está começando a decisão no Morumbi 0 a 0. Arouca bate a falta, volta para Itutra Senna, Itutra Senna para Gansson, Gansson na metade do campo, um toque sutil e de classe, lindo pela vega para Arouca, para Neymar, o craque dominou, pintou o primeiro, enfiou, que bola, elando, rolando com o Albu Kardec. Bruno! Do Peixe do Santos! Alô Kardec, o centro avante! 1 minuto e 10 de jogo Irresistível peixe Irresistível Toques bonitos, mágicos Gança um toque sutil para o Arouca no meio do campo Sensacional Arouca, Neymar Neymar passe perfeito para o Elano Atrás da zaga Elano lá pela direita entrou na grande era Recebeu, Redondinha, Redondinha Kardec livre, passe do Elano Kardec rola para o fundo do gol Num carrinho quase caído Bola na rede, o Santos marca Abre o placar aqui, gol de campeão Allan Kardec O centroavante vai para a rede Kardec, camisa nova e é bola na rede Bola na rede 1 a 0 para o Peixe Comecinho de partido O Santos vai para a rede Irresistível o Santos Espetacular o gol do Peixe Todo ele construído com uma cadência Todo ele construído com uma beleza ímpar no futebol Toques sutis desses fantásticos jogadores do Santos 1 a 0 para o Santos da fé aqui no estádio do Morumbi Allan Kardec, camisa nova e vai para a rede Sobrou para você, goleirão O detalhe do gol Lá vem para o ataque da Milos Acramito Nominou pela ponta e a esquerda da cruz da fé Chato pegou, largou, voltou o rebote para o Guarali Fabinho Fabinho, pro gol Guarali Guarali Fabinho O Guarali O Guarali empata o jogo no estádio do Morumbi Fabinho Danilo Sacramento levou pela esquenta, bateu cruzado O goleiro Rafael soltou Danilo pega bem o rebote O Fabinho pega bem o rebote e mete na rede Fabinho empata o jogo aqui no estádio do Morumbi Guarali dá sinais Guarali diz que está vivo no jogo Empata no estádio do Morumbi Fabinho, camisa 11 e bola na rede Guarali Bola na rede 1x1 está empatado O clássico aqui no estádio do Morumbi O grande jogo a final do campeonato Sobrou para você, goleirão Rafael Pênalti para o Peixe Neymar está colocado para a cobrança de pênalti 1x1 o jogo no estádio do Morumbi Decisão do campeonato Neymar autorizado Domingo do gol é Ederson O craque do Santos está pronto para a cobrança Domingo fala na orelha do Neymar Partiu Neymar a seu estilo Perna direita Santos 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 Gol Do Santos A torcida está de branco e amada O povo traz a eleição Neymar de pênalti É gol em vista brasileiro É hora que a alegria Disponde o coração Bola para lá Goleiro para cá Bola para lá Goleiro para cá Goleiro para cá Bola para lá Gol do Peixe Neymar bate pênalti Alto No canto esquerdo do goleiro Coloca para a perda direita O goleirão Emerson Vem para o canto de cá No canto direito A bola da rede É gol do Santos Gol do Neymar Mais um gol do Neymar Mais um gol do Peixe Neymar camisa 11 É bola na rede Santos Bola na rede Placar de 2 a 1 Para o Santos 9 minutos Primeiro tempo de jogo Sobrou para você Goleirão Emerson Fabinho na grande área Cruzou Durval vacilou Bola sobrou Pela meia Danilo Bruno Mendes Pro gol Do Guarani Bruno Mendes Bruno Mendes Bruno Mendes Bruno Mendes Não perdoa Guarani Atenção Guarani Empata o jogo No estádio No Morubi Bruno Mendes Bruno Mendes O centroavante Aproveita a fala De Durval Que se enroscou Com a bola O cruzamento Bem rastendo Na ponta esquenta Durval Errou o doque A bola ficou travada Ali na grande área Nos pés Do centroavante Bruno Mendes Não perdoa Goleiro sai Ele bate Com a perna direita Para o fundo do gol Bruno Mendes Camisa malta E a bola na rede Bola na rede Está empatado O jogo No Morubi Mais um gol Agora 17 minutos 2 a 2 17 minutos Primeiro tempo De jogo 2 a 2 Aqui no Morubi Sobrou para você Goleirão Rafael O detalhe Santos sai jogando Bola para Edu Tracena domina Pela meia Adianta para Kardec Kardec para a jogada Pela meia direita Marcado ali por 2 Do chão Kardec Mais uma falta A taxa para o Santos A bola foi tocada Para Aruca Aruca recebe Adianta para Neymar Neymar domina ali Pela liga Marcado Fez a fita Escapou do primeiro Finto O Pasco Levou no comando Do ataque Na meia De uma área Finta e mais 2 Gira a ponta esquerda Para Juan Vai buscar Liga de fundo Marcado Dentro o cruzamento Preferiu a fita Bela jogada Voltou para Neymar Príncipe Santos 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 Goal 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 O Santos Santos A torcida está Que brando E amado Goal 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 Sabe quem fez Sabe quem fez Mais um lindo gol Bacana Gostade No Borubi Neymar O craque Neymar Goal Laço Do peixe Craque A poma Jogada Pela ponta esquerda Fez a trama Na pela canhota Juan Dribble do zagueiro Triplou bem Na liga de fundo Lá e cruzou Para trás Rasteirinho Neymar Gol de campeão Gol de campeão Neymar Forte no alto Na rede Gol de campeão Gol de campeão Gol do Santos Neymar Camisa 11 É bola na rede Santos Bola na rede Mais um gol Do Neymar Mais um gol Do peixe Gol do futebol Do Brasil Santos 3 a 2 Contra o Guarabi Na frente De novo o peixe Para a festa Da torcida O grito de campeão Tricampeão Já e cola No Morubi Grito forte Na fantástica Torcida do Santos 3 a 2 3 a 2 O Santos Na frente Neymar Marca Neymar Põe na rede Mais uma vez 26 minutos Do segundo tempo De jogo Sobrou para você Coleirão Emerson O detalhe Mais dois minutinhos Do jogo Santos Vai tocar a bola No finalzinho Do jogo Para levantar A galera Do Morubi Para ouvir De novo O grito De tricampeão Tricampeão Para ouvir Mais uma vez O grito É isso que acontece Ouça só Léo Arouca Henrique Ganso Neymar Ganso Kardec Na área Dona e amor Ficou o goleiro Obrigado Santos Santos Do Santos Do Santos Do Peixe Alan Kardec O Santos Peça o placar Fazendo o quarto Goro Mais tarde No Morubi Escuta no cora preto Que vem do coração Do torcedor É tricampeão É tricampeão De novo Santos Santos De novo Com mais uma taça Campeão paulista 20 vezes Campeão do estado De São Paulo Santos Kardec Toque de bola No Santos No Mané No Mané Galera vibra Bola para Kardec Dribble do goleiro Mete na rede Alan Kardec Camisa nova E a bola na rede O Santos A bola na rede Termina o jogo No mestadio No Morubi Santos No centenário Quando for denora 100 anos, o Santos aparece em destaque no futebol brasileiro. Mais um título. Mais uma vez campeão paulista. 20 vezes campeão paulista. Os jogadores que abraçam na metade do campo. Neymar, o martineiro, o martineiro com 19 gols. Fez mais dois gols, foi para 20. 20 gols. De 18, 20 gols. É o martineiro do campeonato paulista. Máquina de jogador nesse time do peixe. Futebol leve, futebol bonito, futebol que empolga. Santos, Neymar, Benzo Arouca, companhia, show de bola. Merecidamente o campeão paulista. Parabéns ao Santos. Parabéns a essa massa santista. Que está aqui se teniciando com esse time do peixe. 3, 4 a 2 para o Santos no jogo de hoje. No estádio da Moroni. Neymar já sem camisa, uma faixa na cabeça. Está comemorando no meio do campo o jogador que o Santos fica por ali. A festa vai começar para a Santos e da Santista. Festa para o Santos. Santos campeão. Um time que nasceu para ser campeão de novo. Ganha mais uma vez. 4 a 2 em cima do Moroni. Quem dá bola é o peixe. Campeão paulista. Campeão paulista. Campeão paulista.